Música O programa a seguir é livre para todos os públicos. Zoom TV Jornal, oferecimento, varejão da construção, preço bom e Grupo Saf, o seu amigo de todas as horas. Sexta-feira, 4 de maio, veja agora no Zoom TV Jornal. Mais uma edição da maior feira de moda íntima, praia e fitness do Brasil é lançada em Nova Friburgo. Consum do Líbano chega à cidade para diversos eventos promovidos pela colônia libanesa. E falando em bicentenário, o grupo 200 anos, pra quem lança o seu manifesto. Final de semana e as dicas da nossa agenda cultural. Dos estúdios da TV Zoom em Nova Friburgo, está no ar o Zoom TV Jornal. Música Boa noite. A maior feira de moda íntima, praia e fitness do Brasil, a Feveste, foi lançada ontem à noite. A feira já vai para a sua 28ª edição. A repórter Kessia Coutinho foi conferir o evento e conta as novidades na reportagem que você vai ver agora. O polo de moda íntima de Nova Friburgo e região conta com 1.400 confecções. A maior parte das lojas do setor estão concentradas nos bairros Jolaria, Conselheiro Paulino e Ponte da Saudade. Confecções de pequeno, médio e grande porte estão espalhadas pelos bairros da cidade e pelos municípios que ficam em seu entorno. No segmento de moda, o polo é responsável por mais de 25% da produção do mercado brasileiro. Aproximadamente 114 milhões de peças por ano. Eu gosto de rodar muito pelo Nordeste e conhecer no sertão da Paraíba, na cidade de Cajazeiras. E uma loja, eu vi Langerie de Friburgo. E perguntei à proprietária como é que ela fazia a compra. Eu falo, eu faço a compra e me entrega pelo correio, a empresa me entrega. Já está tudo quase pronto para a 28ª edição da Feveste. A maior feira brasileira de moda íntima, fitness, praia e matéria-prima da região. A Feveste 2018 acontece entre os dias 4 e 8 de julho, no Nova Friburgo Country Club. E foi lançada oficialmente na noite de ontem, em uma cerimônia no Senai Espaço da Moda, onde foram apresentadas as novidades dessa edição. O evento contou com a presença de empresários e autoridades. Nessa Feveste, lançamento da Procomp, onde a indústria de joia e a indústria de moda íntima se reuniram e vão lançar produtos com joia e moda íntima. Então, tem vários lançamentos, tem novas tendências, desfiles, inovação. Nós temos vários tecidos, né, que já são corretamente, ambientalmente corretos. Nós temos várias formas de se trabalhar de uma forma mais sustentável, com resíduo, né, a questão da produção de resíduo aqui em Friburgo é muito forte, a gente tem trabalhado junto a isso. Então, assim, eu acho que o meio ambiente, né, ele realmente tem que ser protegido. Então, nada melhor do que a gente trazer realmente tecnologias e formas de se trabalhar de forma sustentável. Os organizadores esperam repetir o sucesso do ano passado, quando receberam um público de aproximadamente 20 mil pessoas. Cerca de 50 milhões em negócios movimentaram a economia, o que tem atraído cada vez mais empresários para a feira. A gente teve a oportunidade nos anos anteriores de vir, inclusive pessoas de fora que viram no jornalismo, a região dos lagos também, no Brasil inteiro, que a gente tem a preocupação de usar o mailing. E esse mailing, ele explode para todo, para um público diferenciado. E a gente tem tido a grata surpresa, de ano a ano, a gente conseguir um número cada vez maior de pessoas, não só visitando a feira, mas visitando e tendo a oportunidade de curtir e conhecer a nossa cidade. Olha, a Fevest é uma oportunidade de negócios, a gente vê a feira como uma oportunidade de relacionamento, tanto com o consumidor final, quanto com o comprador. Então, nada mais, nada menos é relacionamento, é você valorizar o polo, entender que a cidade precisa investir, precisa aparecer, e as oportunidades existem para aquele que está aparecendo. Então, a feira é muito importante. Os três primeiros dias serão exclusivos para negócios e os dois últimos dias para vendas direta ao consumidor. O público pode esperar grandes promoções, pode esperar preços excelentes, inacreditáveis, porque é o preço de fábrica, direto do fabricante, direto do produtor, sem intermediário nenhum. Então, é um preço, como diz, um preço muito bom, um preço que ninguém pode perder. A expectativa desse ano é receber um público em torno de 25 mil pessoas, cerca de 10% acima dos participantes reunidos em 2017. E espero que ele seja um sucesso como foi sempre, e mais ainda nos 200 anos. Você, empresário, que ainda está pensando sobre a feira, acho que essa é uma oportunidade importante para que você venha conhecer a Fevest. Se você ainda não conhece, acredito que seja uma boa oportunidade para você fazer novos negócios. E veja no próximo bloco, o Consum do Líbano chega a Nova Friburgo. Mega feirão de pisos e revestimentos no varejão da construção. A sua melhor opção na hora de construir ou reformar. Temos a maior variedade de pisos extra da região, com novos modelos, produtos em HD a partir de R$ 9,90. É isso mesmo, a partir de R$ 9,90. Além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa do jeito que você sempre sonhou. Telha Precom por R$ 69,90. Tijolo de vidro, apenas R$ 8,95. Armário de banheiro por R$ 149,90. Forro de PVC branco por R$ 11,90. Não perca tempo e venha correndo para o varejão. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Varejão da construção, preço bom! Nos melhores e mais difíceis momentos de sua vida, a SAF está sempre perto de você. São muitos anos de trabalho, conquistas e dedicação para que você tenha sempre segurança, comodidades e um melhor atendimento. SAF, o seu amigo de todas as horas. Pense em uma loja completa. Venha para Arabesco. Aqui você encontra brinquedos, decoração, livros, presentes e utilidades para o seu lar. Uma linha completa de material de escritório e escolar. Além dos últimos lançamentos de livros. Arabesco, perfeita para você. Nos 200 anos de Nova Friburgo, o Cadima comemora com 200 prêmios. Junte R$ 300,00 em compras e ganhe uma cartela premiada. Raspe e ganhe na hora. Dia das Mães Cadima. Juntou, raspou, ganhou. Cadima Shopping. Nova Friburgo. 200 anos. Nesta quarta, dia 16 de maio, a TV Zoom transmite ao vivo. O desfile cívico em comemoração ao aniversário de Nova Friburgo. Dia 16, a partir das 8 da manhã, tem transmissão ao vivo na TV Zoom. Oferecimento Casa Friburgo. 100% Friburguense. Arabesco, perfeita para você. Centro Educacional Souza Poletti. Escola, lugar de criança feliz. E Nova Faol. A convite da colônia libanesa, o cônsul do Líbano, chega a Nova Friburgo para uma série de eventos. Começando agora à noite com uma palestra. Vejam um pouco da visita na reportagem de Kevin Ramos. A Associação Cultural Líbano-Friburguense recebeu na tarde de hoje o cônsul-geral do Líbano, doutor Alejandro Bittar, que pela primeira vez esteve visitando Nova Friburgo. De acordo com o representante do país, a união dos povos é muito importante. Vem para conhecer a colônia libanesa, os libaneses e descendentes que moram aqui, para estreitar os laços entre o Líbano e aqui. E como os libaneses também são um dos povos formadores de Nova Friburgo, como os suíços, os alemãs, como os outros. Aproveitando a visita a Nova Friburgo, o cônsul-geral também conheceu a exposição de fotos Olhares sobre Nova Friburgo, no shopping da Moisés Amélio. A mostra de fotografias foi organizada pelo grupo Amantes de Nova Friburgo, que começou nas redes sociais e agora tem quase 16 mil seguidores. Um dia me deu uma ideia, eu descendo da minha casa, eu moro nas Brownies, eu falei, estou com tanta foto bonita, eu tenho que mostrar isso para a Friburgo. Foi onde surgiu a ideia de nós fazermos essa exposição. Aí peguei a ela, que é estebanês, peguei no bom sentido, claro, ela é funcionária da Cianf, ela se colocou à disposição para ser a curadora da exposição. E nós fizemos uma transição da Friburgo antiga com a Friburgo atual. Por isso a gente começa com a Friburgo lá do século passado, a fonte tem a preta e branca colorida, que é a transição do momento que a gente muda para a atualidade. Exposta para todos os friburguenses no corredor do shopping, é visível o quanto a união dos povos que ajudaram a construir a cidade foi importante, até os dias atuais. A união dos povos e Friburgo realmente pode mostrar isso muito bem. É o sinal de que nós podemos interagir, conviver em paz. Nós aqui temos dez povos formadores e convivemos, né? Estamos completando aí agora 200 anos e Friburgo é uma cidade onde a paz sempre esteve presente, né? Então eu acho que isso pode ser considerado um exemplo para outros locais. E você vai ver no próximo bloco o grupo 200 anos para quem lança o seu manifesto. Não saia daí! Casa Friburgo Mania de Vender Barato Arroz CP, 5 quilos, tradicional, R$ 8,99 Arroz ouro branco, 5 quilos, tradicional, R$ 9,90 Óleo de soja lisa, 900 ml, R$ 3,19 Feijão Pereira Preto, 1 quilo, R$ 2,99 Açúcar refinado Guarani, 1 quilo, R$ 1,79 Café Melita tradicional, 500 gramas, R$ 9,99 Guaraná Friburgo 2 litros, R$ 3,99 Casa Friburgo 100% Friburguense Estamos aqui na mais nova loja do Bazar Opção Aqui na Praça Getúlio Vargas, em frente à rodoviária urbana São 500 metros de loja para você aproveitar e comprar muito barato E não esquece não, olha, abrimos também aos domingos E não esquece o endereço Praça Getúlio Vargas, em frente à rodoviária urbana Vem pra cá pro Bazar Opção O aniversário da cidade não vai ser marcado apenas por festas Para muitos é momento de resgatar a história e reivindicar direitos e soluções Resgatar a história de Nova Friburgo E dialogar em busca de políticas públicas para a cidade Essa é a proposta do 200 anos pra quem? Um grupo que se mobilizou através das redes sociais Em busca da coletividade O grupo lançou hoje o seu manifesto na Estação Livre Para estar dialogando em busca do bem maior para a cidade nos próximos anos Hoje é o lançamento do manifesto que foi construído com vários atores sociais Com pessoas de vários segmentos Para debater a ineficiência da atual gestão pública municipal 200 anos pra quem é a pergunta? Não é pra essas pessoas que estão aqui na rodoviária aguardando os ônibus Sabendo que houve uma redução de linha, de horário As pessoas estão reclamando Muito angustiadas com o fato de estar chegando atrasadas ao trabalho Também não são os 200 anos pra quem está dependendo da saúde Nós, cidadãos friburguenses, extremamente revoltados com a situação que a cidade se encontra Temos que nos tornar protagonistas nessa história O que significa isso? Participar de uma luta sem trégua contra uma política que segrega, que exclui E que deixa a população desassistida nas suas áreas básicas Em saúde, educação, transporte Estamos hoje na rua lançando o nosso manifesto Convocando a população para participar das atividades Eu acho que os homens têm medo de chegar As mulheres é que têm que gritar e falar Pode nos procurar Nós somos o comitê ou o coletivo 200 anos pra quem Temos uma página no Facebook É só colocar 200 anos pra quem Que vocês terão acesso Saberão das nossas reuniões e das nossas ações Temos também Já fizemos aulas públicas Fizemos debates Participamos de eventos discutindo a história da cidade E hoje estamos aqui lançando o manifesto Outras atividades virão E veja agora como fica a previsão do tempo para o final de semana em Nova Friburgo Sábado de sol com algumas nuvens Sem possibilidade de chuva A mínima vai ser de 12 e a máxima de 21 graus A previsão continua a mesma para o domingo Mínima de 11 e máxima também de 22 graus Vai passar o final de semana na cidade? Então veja as dicas da nossa agenda cultural no próximo bloco Impermeabilize a sua obra da fundação até o telhado A impermeabilização protege da umidade Evitando mofos e fungos além de infiltrações Deixando sua obra valorizada por muito mais tempo Quer mais dicas? Vem pra Vermar Na Vermar tem gente que entende do assunto E mais, preço baixo pra valer Desconto de verdade E mais facilidade pra pagar Vermar, especialista em vender barato Já parou pra pensar o tempo que você perde contando moeda e esperando troco? Com o cartão Nova Friburgo Você ganha agilidade ao embarcar nos ônibus E chega mais rápido ao seu destino Sem contar que com uma única passagem Você pode fazer integração O sistema de recarga facilitada Traz várias opções pra você reabastecer seu cartão São diversos locais Na internet e até mesmo nos ônibus Cartão Nova Friburgo Mais tempo pra você viver o melhor da vida Caso Afriburgo mania de vender barato Lasanha Pif Paf 650 gramas Sabores R$ 7,99 Veja multiuso original Leve 500ml Pague 450ml R$ 3,49 Papel higiênico Carinho Gol de folhas duplas 12 rolos R$ 9,99 Molho tomate Pra mesa 340 gramas R$ 1,19 Azeite lá espanhola extra virgem 500ml R$ 15,99 Macarrão Renata Lama Em 85 gramas R$ 0,89 Milho de pipoca Pereira 500 gramas R$ 2,39 Casa Afriburgo 100% Friburguense Chegou a hora de celebrar os 200 anos de Nova Friburgo E o Cadima será palco de diversas atividades Tem passeio virtual de trem Exposições Apresentação de dança E muito mais Venha conferir A partir de 3 de maio No Cadima Shopping Caneta e papel na mão Vamos às dicas da nossa agenda cultural Começou hoje a Mega Festa do Cavalo O evento segue durante todo o final de semana E quem traz as informações é Paulo Roberto Júnior Olá Luciana A Mega Festa do Cavalo já começou e segue por todo o final de semana É uma festa para movimentar a economia local E dar visibilidade aos criadores de cavalo da região E é por isso que eu estou com o Davidson Cardoso aqui do meu lado O responsável pela divulgação do evento Então Davidson, qual é o objetivo desse evento? É como você bem disse O nosso objetivo é fomentar a economia local Dar visibilidade aos criadores de cavalo E enfim, trazer um pouco de lazer e cultura também Para todo o povo friburguense aqui E todos os convidados que nos prestigiarem com essa festa Que já está acontecendo maravilhosamente a partir de hoje E aonde que acontece a festa? A festa vai acontecer hoje, sexta, sábado e domingo No Aras Cailua, no distrito de Conselheiro Paulino Mas precisamente ali passando pelos dois irmãos E quem deseja participar do evento? O que é necessário? Olha, todos os criadores de cavalo podem estar presentes Desde que com a documentação dos seus animais em dia Que é o mormo, a anemia e o GTA, que é a guia de transporte animal A inscrição dos animais pode ser feita até no próprio dia O horário da prova, no horário que antecede a prova Pode ser feito no local com um valor simbólico E haverá premiação para todas as categorias Dos que participarem Davidson, conta pra gente qual é a programação então do evento E a programação, ela começa hoje, sexta-feira A partir das 10 horas, nós teremos um show com o Eric Almeida Que é da terra e está sendo um grande sucesso já em Goiás Junto com as duplas Diogo e De Luca E Bia Socker, que vai estar preparando o show pra hoje No sábado, nós temos a dupla Anderson e Emerson E no domingo, Pedro Garcia Então, Davidson, reforça pro pessoal o convite Bom, estão todos convidados pra mega festa do cavalo do Aras Cailua A entrada é franca E espero por vocês lá pra essa ótima festa Que já está acontecendo no Aras Cailua Muito obrigado, Davidson Paulo Roberto Jr. para o Zoom TV Jornal O sábado vai ser dedicado ao Pilates E além de se exercitar, você ainda pode ajudar o próximo Marcele Stamato explica como vai funcionar Olá, Luciana Pois é, acontece neste sábado Pilates Day em todo o mundo E aqui em Nova Friburgo não poderia ser diferente, né? Quem está aqui do meu lado direito é a Germana Mussi Pra falar sobre esse evento que acontece amanhã, não é isso, Germana? Isso mesmo, amanhã vai acontecer o Pilates Day A primeira edição aqui em Nova Friburgo, né? E o evento tem o objetivo de valorizar e conscientizar o método Pilates e ser o criador, Joseph E amanhã a gente estará aqui Agora, a partir de que horas começa o ponto de encontro? Então, amanhã, às 9 horas aqui Se o tempo estiver bom, vai ser na ilha aqui do clube, do Country Club E caso o tempo vire, a gente vai fazer no Salão Social Mas tudo dando certo vai ser aqui, nesse lugar maravilhoso Quem quiser participar, como é que deve fazer? Então, o evento é gratuito, não tem inscrição, tá? Ele, pra qualquer idade, podem vir pra participar Vão ter várias atividades Aferição de pressão, medição de glicose Vai ter massagem, vai ter uma aula de Pilates de solo Com a instrutora do Rio de Janeiro Que vem pra fazer a demonstração E todos podem vir participar Todo mundo da população de Friburgo Das regiões, os turistas Quem estiver passeando por aqui amanhã Dá uma conferida que vale a pena Perfeito, Germana Agora, a grande novidade É que o evento também será beneficente Quem vai falar sobre esse assunto É a doutora Adriana, que está aqui do meu lado Conta um pouquinho sobre essa história Doutora, o evento será beneficente? Qual instituição que vai receber? São vendas de camisas que acontecerão aqui, não é isso? Isso, a venda das camisas vai ser revertida Para os gastos com a estrutura física Da casa de acolhimento Vila Sorriso e Muri Lá vivem atualmente 20 crianças Que estão aguardando ou serem indicadas pra adoção Ou serem reintegradas pra família Essa foi uma iniciativa dos estúdios de Pilates Estar, de Nova Friburgo E isso tem tudo a ver com o projeto que o tribunal tem De apadrinhamento Porque é dever de todas as pessoas da sociedade Tentar ajudar pra garantir os direitos das crianças Então essa é uma iniciativa que visa ajudar essas crianças E existem várias formas de apadrinhamento Então se as pessoas se interessam e querem ajudar Podem procurar a vara de infância de Friburgo Que nós vamos dar todo o suporte Toda a informação necessária A gente agradece muito a presença de vocês O convite, as informações Fica aí a dica então Amanhã aqui no Country Club Vale a pena vir aqui prestigiar, curtir um sábado incrível E ainda fazer o bem Luciane volta para o estúdio com você E não saia daí Tem mais dicas culturais da nossa agenda pra você Em instantes Estamos aqui ó Na mais nova loja do Bazar Opção Aqui ó Na Praça Getúlio Vargas Em frente a Rodoviária Urbana São 500 metros de loja Para você aproveitar e comprar muito barato E não esquece não Olha, abrimos também aos domingos E não esquece o endereço Praça Getúlio Vargas Em frente a Rodoviária Urbana Vem pra cá pro Bazar Opção Nova Friburgo 200 anos Nesta quarta Dia 16 de maio A TV Zoom transmite ao vivo O desfile cívico em comemoração ao aniversário de Nova Friburgo Dia 16 a partir das 8 da manhã Tem transmissão ao vivo Na TV Zoom Oferecimento Casa Friburgo 100% Friburguense Arabesco Perfeita pra você Centro Educacional Souza Poletti Escola Lugar de Criança Feliz E Nova Faol Nos melhores e mais difíceis momentos de sua vida A SAF está sempre perto de você São muitos anos de trabalho Conquistas e dedicação Para que você tenha sempre Segurança Comodidades e o melhor atendimento SAF O seu amigo de todas as horas E o final de semana vai juntar também Gastronomia com Solidariedade No domingo tem Festival do Pastel Para ajudar uma estudante de biomedicina da cidade Voltamos com Paulo Roberto Júnior Olá Luciana Estou aqui mais uma vez Só que dessa vez Estou aqui com a Raíssa Moreira Estudante de biomedicina da UF E é o seguinte Ela ganhou uma bolsa para estudar na Suécia Só que ela precisa juntar dinheiro Para se manter fora do país E é por isso que nesse final de semana Ela vai promover um Festival de Pastel Não é isso mesmo Raíssa? É isso mesmo Conta pra gente qual vai ser a programação do evento O Festival de Pastel vai acontecer no Clube Xadrez A partir das duas horas Além do Festival de Pastel em si Vai ter bingo, bazar e mesa de doces A gente está vendendo ingressos A 10 reais para o Festival de Pastel E esse ingresso ele vale para 3 pastéis de sabores diferentes Ou sabores iguais Dependendo do gosto da pessoa E qual é o horário e o local? O horário é a partir das duas horas No Clube Xadrez na Avenida Estudar fora do país foi um sonho, não é mesmo? Sim Eu competi com mais de 700 estudantes Foram 3 vagas oferecidas E menos de 150 selecionados para universidades de diferentes partes do mundo Mas só que a bolsa que eu ganhei só cobre mesmo o estudo E aí faltam mais ou menos 3 meses para eu viajar E eu só tenho metade do valor que eu preciso E eu preciso do valor de 25 mil reais Então a gente está correndo mesmo contra o tempo Para poder conseguir realizar esse sonho Então reforço o convite para o pessoal que está assistindo em casa Então pessoal Chama a família, os amigos Vai ser o Festival de Pastel voltado para gerar recursos Para que um estudante da UF de Nova Friburgo Possa representar a Friburgo E o Brasil na Suécia Vai ser no Clube Xadrez a partir de duas horas A gente vai ter bingo, mesa de doce, bazar Vamos lá que vai ser muito divertido Muito obrigado Raíssa Luciana, voltamos para os estúdios E quem está à procura de um almoço A dica é se deliciar com um estrogonofe na APAI Kevin Ramos traz as informações Luciana, em comemoração ao Festival 200 Anos Aqui na APAI No domingo vai ter um grande almoço Aqui na instituição E eu estou aqui com a Dorinha Que vai falar com a gente Um pouco sobre esse cardápio Desse almoço que vai acontecer no domingo E é claro as atrações também Bom, mais uma vez estamos nós aqui Pedindo para o pessoal comparecer A gente tem dois eventos por ano Para poder ajudar na manutenção da APAI E quem não gosta de estrogonofe? Está baratinho Vai conhecer muita gente nova Vai ter bazar Sobremesas Então a gente está contando com o apoio da comunidade Quem não puder vir Pede para um amigo vir aqui Para colaborar com a APAI Eu queria que falasse sobre A expectativa para esse domingo Para esse almoço E a gente já está vendo que Claro, é um prato que A maioria, vou dizer que 90% das pessoas gostam Fala um pouco sobre essa expectativa Primeiro a gente está vigiando o tempo Pedindo adeus para não chover Porque se der um dia Como tem dado nessa semana Com certeza a gente vai Ficar muito feliz com isso aqui Lutadinho Bom, quem quiser vir aqui Saborear um estrogonofe Como fazer? É só vir aqui A gente vai vender na hora Já está vendendo aí na rua 12 reais E começa meio dia Vai até 3 horas Temos show Tem muita coisa boa para ver Além do prato Que é uma delícia Então para a gente encerrar Reforço o convite aí Para toda a comunidade Bom, a gente está esperando Todo mundo aqui Os amigos de sempre São os nossos maiores parceiros Vamos comer estrogonofe Todo mundo juntinho aqui Entendo Endereço da APAI? Rua Ventura Espargoli 292 No Prado Tá certo Fica aí o convite Aqui da Dorinha Para vir saborear Um grande estrogonofe Um prato delicioso Não é isso mesmo? Verdade Dar folga Para a cozinheira O domingo Não é? É, dar folga Para a dona da pensão Como diriam aí Luciana Eu volto com você Para os estúdios E mais uma etapa Do desafio 200 anos Da TV Zoom Acontece neste domingo Às 3h30 da tarde As escolas participantes Estão estudando muito Para esse evento O programa vai ao ar Também no domingo Às 8h40 da noite Aprenda sobre a história De Nova Friburgo No desafio 200 anos Vale a pena conferir O Zoom TV Jornal de hoje Fica por aqui Para você Uma ótima noite E nos vemos No resumo da semana As reportagens desta E de outras edições Do Zoom TV Jornal Você assiste no aplicativo TV Zoom Zoom TV Jornal Oferecimento Varejão da construção Preço bom E Grupo SAF O seu amigo De todas as horas Varejão da construção Jornal Varejão da construção